Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a crise nos fertilizantes que pode impactar na safra de grãos. O programa ainda vai trazer as perspectivas do agronegócio brasileiro para o ciclo pós-pandemia. Além disso, vamos trazer as últimas informações vindas direto da Eima Internacional na Itália. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola e muito mais. O nosso podcast conta com o apoio da BASF, então proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. E este, então, o recado da BASF, a nossa parceira aqui do podcast. Em agrolink.com.br, você vai saber que, depois do algodão ter atingido um novo recorde nominal, o preço voltou a cair. O indicador CPEA da Pluma atingiu pela primeira vez a casa dos R$ 6,00 por libra peso. Também foi publicado o novo zoneamento da cevada. Os estados indicados foram aqueles com aptidão potencial para a produção de cereais de estação fria. No Mato Grosso, subiu o custo de produção da safra 21-22. Entre os fatores, o que mais puxou o avanço foi a elevação dos preços da ureia. Estes alguns dos destaques desta quinta-feira do portal Agrolink. E nós abrimos esta edição trazendo as últimas informações da EIMA Internacional, Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas, que ocorre em Bolonha, na Itália. Durante o evento, a equipe do Agrolink conversou com exclusividade com o presidente global, Daniel Holland, Carlo Lambro. Ele que falou sobre o atual cenário do agro, mirando o momento do pós-pandemia. Estamos aqui em Bolonha, na terra de Bolonha. É muito bom porque é a primeira vez que vamos apontando como feira e também como marco em Olan a um evento de pessoas que se encontram. Não vai ser um evento remoto. É muito importante para Olan estar aqui presente na feira. E este é um sinal que, felizmente, a dificuldade da pandemia está passando. Ainda temos regra, claramente, que provamos enfrentando este momento de maneira positiva, como negócio, como mercado, como setor agrícola e também como o Nua. O setor agrícola é um setor muito importante, é um setor que ajudou neste momento da pandemia, não só na Itália e na Europa, mas no mundo, no Brasil e na América, inclusive, ajudar a sustentar as famílias. E este retorno à normalidade, para mim, é um mensagem muito. Carlo Lambro também destacou o modelo de trator da multinacional, que foi coroado com o Prêmio de Trator Sustentável do ano de 2022, que foi concedido pelo júri do evento. Mais informações sobre a Eima Internacional, você confere lá em agrolink.com.br. E agora nós vamos falar sobre a crise dos fertilizantes. Isso porque é crise gerada pela redução da produção da China e pela, consequentemente, elevação dos preços desses produtos, ela deve ser sentida nas safras futuras. Conforme o economista e professor da ESPM Porto Alegre, Rodrigo Fikes, o risco de desabastecimento de insumos é mais alto para a safra 2023, caso os países exportadores não regularizem a oferta e o Brasil não consiga desenvolver outros fornecedores ou estabelecer acordos preferenciais. Na prática, essa incerteza tende a continuar inflando os preços no médio prazo. Portanto, os produtores devem estar atentos ao mercado para realizarem os melhores negócios. E a gente muda a pauta agora para falarmos sobre a certificação na produção de soja. É que em 2020, os três estados da região sul contabilizaram 28 mil toneladas de soja certificada pelo padrão da Associação Internacional de Soja Responsável. Para entender melhor como funciona este processo e quais são os impactos para esta certificação, a gente conversa com o consultor externo da Associação no Brasil, Cid Sanches. Muito obrigado por este contato. Inicialmente, eu começo com uma questão muito básica. Afinal, o que é a certificação da soja e como ela funciona? Um bom dia a todos, ao Lucas Riva e a todos os ouvintes do podcast do AgroLink News. É um prazer estar com vocês participando deste programa. A certificação da soja, a ITRS, atesta para diversos requisitos que tudo que o produtor faz dentro da fazenda é sustentável. Ou seja, toda a questão do meio ambiente, a questão das boas práticas agrícolas, o respeito aos funcionários, as comunidades ao redor da fazenda, a forma como é feita as aplicações, o respeito às leis de cada país onde o produtor está plantando, tudo isso é atestado pelo certificado RTRS, onde um auditor vai até a fazenda e atesta que todas as práticas feitas dentro da fazenda para a produção daquela soja, ela é responsável. Há também a certificação da cadeia de custódia RTRS, onde as indústrias atestam que a entrada e saída de grãos responsáveis é controlada. Então, ou seja, há um controle de tudo que entrou de fazendas certificadas e os clientes que compraram essa soja, sejam farelos, sejam óleo, lecitina, qualquer outro produto, também tudo isso é controlado. Então, há as duas certificações, da produção, da fazenda e das indústrias, da cadeia de custódia. Sim, e qual vantagem os proprietários têm ao fazer esta certificação da sua produção na lavoura? Os proprietários que fazem a certificação das suas fazendas, ele tem inúmeras vantagens. Primeiramente, a questão da gestão. Então, ele tem controle por tudo que está acontecendo na sua fazenda, ele sabe que ele não tem nenhum risco na sua atividade, seja riscos trabalhistas, ambientais, riscos legais, de documentação. Então, ele tem uma gestão mais eficiente e controlada, porque ele sabe que em algum momento do ano ele vai passar por auditoria e ele tem que estar completamente organizado da forma de uma empresa para passar por essa auditoria. A segunda questão é na forma como as instituições financeiras, os bancos, veem este produtor certificado. Eles veem ele com menor risco e, assim, a facilidade é maior para se tomar esse crédito. Há umas possibilidades melhores de aquisição de financiamentos para os produtores certificados. E ainda a questão do prêmio. O produtor pode receber um prêmio negociado diretamente com indústrias, com as tradings, onde esse prêmio se dá um valor adicional ao valor normal da soja. Ele pode negociar esse prêmio com qualquer um ente da indústria, de forma voluntária e de forma livre, onde algumas empresas valorizam esse produto por ele ser certificado. E o que é o padrão RTRS de certificação? O padrão de certificação RTRS é um padrão com 106 indicadores, 106 requisitos, que atestam que o produtor cumpre os cinco princípios da certificação RTRS. Quais são esses cinco princípios? O primeiro é o aparato legal. Então, toda legislação, o produtor tem que atender no país onde ele planta, no estado, no município. Então, é o primeiro requisito, é a parte legal. O segundo requisito é a parte trabalhista. Então, o tratamento aos funcionários, uso do EPI, as moradias dos funcionários, as condições como os funcionários fazem as operações. Então, tudo isso é verificado no segundo princípio. O terceiro princípio é o das comunidades. Então, seja uma pequena propriedade, seja uma aldeia indígena, seja uma pequena cidade ao redor da fazenda, o produtor tem que ter mecanismos de comunicação com essa comunidade, seja relações trabalhistas, promover oportunidades, porque essas comunidades serão ouvidas também durante a auditoria. O quarto princípio é do meio ambiente. O meio ambiente hoje, no princípio da RTRS, não permite nenhum tipo de desmatamento, seja ele legal ou ilegal, além de toda a questão de proteção de reservas legais, áreas de preservação permanente e uma série de outros requisitos. E, por fim, o quinto princípio é das boas práticas agrícolas, onde se prevê a rotação de culturas, o plantio direto, a redução nos usos de defensivos, o manejo integrado de culturas, manejo integrado de pragas, de doenças, ou seja, uma série de ações que visam as boas práticas agrícolas e as melhores formas de produção de soja. Agora, Cid Sanches, quantos sojicultores já adotaram esse sistema? Se a gente falar hoje de número de sojicultores que adotaram esse sistema, a gente já está por volta de 50 mil produtores no mundo que são certificados. Lógico que boa parte disso são microprodutores na Índia. No Brasil, a gente está chegando esse ano muito próximo a 250 fazendas certificadas, certificadas, 250 proprietários certificando no Brasil as suas fazendas. Consultor, que resultados podem ser emitidos para quem já adotou esse padrão de certificação? E os resultados dessas fazendas que adotaram o padrão, além de todos aqueles benefícios que eu citei, a gente pode destacar vários, onde o produtor não tem mais dúvida se às vezes um funcionário está usando o EPI, porque ele sabe que se não usar, a fazenda pode perder aquele certificado. O produtor sabe também que ele não vai ter nenhum problema de alguma licença, ele tem trâmites facilitados às vezes nos órgãos ambientais estaduais também. Então, ou seja, há uma série de benefícios que o produtor obtém com essa certificação, além do mais, dele estar regular, dele saber que ele é uma fazenda, que está caminhando para um nível de empresário, um nível de empreendedor melhor e fazendo um benefício para um mundo mais sustentável, principalmente pensando nas futuras gerações. Esta entrevista com o Cid Sanches, consultor externo da Associação Internacional de Soja Responsável. Da soja, agora vamos falar sobre o arroz. É que a Federa Arroz está participando nesta semana de uma feira no México para apresentar o produto brasileiro. O repórter Nestor Tipa Jr. nos conta como está sendo esta participação do Brasil na feira mexicana. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho, está participando no México da Expontade e Alimentaria 2021, que ocorre em Guadalajara, no México. O evento é considerado um dos maiores setores de alimentos e bebidas da América Latina. A entidade conta com um stand na feira. Conforme o dirigente, o objetivo é salientar toda a questão de rastreadibilidade e sustentabilidade do arroz gaúcho e tudo o que envolve esta importante interlocução com o mercado mexicano para conhecer melhor a real necessidade de quantidade de arroz quanto de possíveis negócios ainda este ano com o México. A participação da entidade se deve ao tamanho e à importância do mercado mexicano, o quanto isto pode refletir positivamente aos produtores em função do grande volume que o México importa anualmente. E a participação da Federa Arroz, então, ela se deve a buscar, então, uma aproximação, uma interlocução maior com as indústrias mexicanas de arroz. Este ano, o México oficializou em abril a abertura de isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro. Essa isenção foi para uma cota de 75 mil toneladas, valendo para que o arroz chegue ao México até o final deste ano. Nesta noite, Pai Júnior. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar a previsão do tempo. Do portal AgroLink barra AgroTempo, os detalhes com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, podemos dizer que nesses últimos dois dias e nos próximos, temos aquele corredor de umidade atuando no Brasil. Também podemos considerar como o primeiro episódio das arcas, a zona de convergência do Atlântico Sul. O nome é complicado, mas é bastante simples. É justamente essa banda de nebulosidade persistente, orientada de noroeste e sudeste, saindo da região amazônica para o oceano. Bom, e com isso, temos condições para chuvas em todos os estados da região norte, chuvas bastante abundantes também no sertão nordestino, com potencial para chuvas fortes no sul de Piauí e oeste e sul da Bahia. Além do norte de Minas Gerais e norte do Mato Grosso, norte de Goiás. No entorno de Brasília, podemos ter chuvas na ordem dos 20 milímetros e 30 milímetros no norte de Minas, com potencial para temporais. Outro sistema que favorece a incursão de umidade sobre o país é uma área de alta pressão, orientando os ventos no sentido nordeste, fazendo com que a umidade do oceano avance sobre o Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral paulista, leste do Paraná, leste de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas as chuvas serão fracas e pontuais nessas áreas. Nesta quinta também temos tempo firme. Uma massa de ar mais seco está predominando o tempo desde o sul do Mato Grosso, sul de Goiás, oeste paulista até o sul do Rio Grande do Sul. E novamente o amanhecer será ameno, mas com temperaturas em gradativa elevação no centro-sul do país. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, sempre nos trazendo aqui a previsão completa do tempo. Reta final do programa de hoje, vamos agora atualizar os indicadores econômicos do algodão. O caroço do algodão abre-se da quinta-feira, sendo negociado R$ 2.130,00 em São Paulo. Em Mato Grosso, o indicador é de R$ 1.850,00. Em Minas Gerais, R$ 1.500,00 é o preço do caroço do algodão. Em Mato Grosso do Sul, R$ 1.450,00. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá.